E o assalto à Protege ganhou também muita repercussão nas redes sociais. Durante toda a madrugada, moradores assustados tentavam entender o que estava acontecendo. Essa internauta pedia socorro por uma rede social. Essa outra moradora relatou o medo de ter sido acordada pelos barulhos dos tiros. O vereador Alceu Batista disse ter passado momentos de sufoco, já que mora bem perto do local. Muita gente não entendia o que estava acontecendo e postavam perguntas nas redes sociais. Outro usuário orienta os amigos a não saírem de casa e diz escutar os tiros do local em que está. Teve gente também que pediu para todos rezarem e alertou pelo perigo de bandidos estarem rondando as casas perto da empresa de valores. Outros viam as rajadas de tiros pela janela de casa. Esse internauta disse que a Arasatuba vive uma violência doentia. Ele pediu paz. Os relatos de terror foram muitos, como desse internauta. Outro post mostra os momentos de tensão que uma moradora passou. O tiroteio começou bem na hora em que ela atravessava a rua. Ela ficou deitada no chão da escada do prédio em que mora. E aí Obrigado.